O processo de degradação de uma pastagem, ele inicia quando você observa a perda do vigor. A partir do momento da perda do vigor, você tem a entrada de infestação de ervas daninhas. Na sequência, você começa a observar pragas e, continuando, você começa a ver os processos de erosão. Então, nessa hora, você vai fazer o quê? Você vai avaliar qual é o estágio desse processo de degradação. Até 30%, você vai fazer uma recuperação dessa pastagem, mantendo a variedade na área existente. Agora, quando você avalia que essa degradação é superior a 30%, aí a opção é você fazer a renovação dessa pastagem. Então, nos processos de renovação, você vai cuidar de reformar totalmente a área. Você vai entrar com a aplicação de herbicida, para eliminar a pastagem existente. Você vai entrar na sequência com todo o processo de preparação do solo. E aí, o que vai fazer exatamente é a aplicação ou a semeação da nova variedade.